No último episódio do MyRise, infelizmente, senhoras e senhores, nós somos detonados no War Games daquele jeito bem estranho, né? Mas agora nós estamos de volta aqui e nós temos que falar com o Cold Roads, mas antes temos duas lutas aqui, que são aquelas strike mats basiquinhas ali que a gente só vai fazer o objetivo e finalizar isso aí, demorou? Então já deixa o seu like, já se inscreve que a gente tá entrando na reta final do MyRise e abrindo espaço pro Universe. Então fica ligado a partir de segunda-feira, dia 20, hein? Quero só ver. Vamos lá, Geneva Rose, vamos ver com quem que ela quer que eu lute aqui, vamos ver. Challenger Match, tá, tem que lutar na TBD e ganhar por Pinfall, beleza então, ok. Não sei contra quem, mas vamos... Bom, eu vou lutar aqui contra o El Ordinario, senhoras e senhores. Então tá bom, vamos lá, é um combate sem gente, tá? É um combate completamente sem ninguém aqui, então segura nós aí, vai. Já vamos voar aqui, segura aí, boa, beleza. Vamos tentar o Pin aqui, vamos ver se nesse primeiro já rola. Dois... Uh, quase, hein? Quase, hein? Ah, tá esperto, tá esperto. Então vamos fazer o seguinte, vai, vamos tentar aplicar o Signature, porque o primeiro ele reverteu, obviamente. Reverteu o Signature, reverteu o Finisher, vamos ver agora, vamos ver agora! Ah, acho que deu, né? Acho que deu, né? Depois desse Disco Close Line aí, vamos ver. Um, dois... É, já era. Beleza, a vitória é simples, tranquila, vamos que vamos. Ganhamos aqui os pontos de atributo e agora vamos falar aqui com a Millie Fanny Fanny. Vamos ver com quem que ela quer que a gente lute. Vamos ver, tem que fazer uma luta no México, senhoras e senhores. Luta no México contra o Doink the Clown, ok. Vamos lá, então, rapidamente fazer essa luta aqui, ó. Já começamos como? Tomando, né? Tomando os ataques aqui, mas calma aí, Doink. Calma aí, Doink, calma aí, Doink. Receba aqui, ó, ajoelhadinha na cara. Pra largar a mão de ser palhaço. Vem cá. Ô, droga. Aí, né? Aí não, né? Aí não. Mas vamos lá, vamos tentar ganhar dele. Vamos lá, ergueu aqui. Ei, Driver 101, vamos ver agora, vamos ver. Um, dois... Ah, não é possível, mano. Olha o que esse palhaço tá fazendo, véi. Beleza, disco os close line ali bem aplicado. E agora vamos pra finalizar ele aqui. Vem cá, faz tempo que eu não uso esse. Faz tempo que eu não uso esse. Ergueu Dragon Wings Final Honor Piledriver. Em cima do palhaço. Agora sim, né, senhoras e senhores. Um, dois... Prontinho, Challenger Matchs concluídas. Vamos agora ver o que o Cody Rhodes quer. Vamos lá, então. Vamos falar com o Cody, que é o atual World Heavyweight Champion. O que você tá fazendo aqui? Vai, vai devagar, Tigrão. Isso não é uma invasão. O que você tá fazendo no meu show? Não tem academias lá no Raw? Tô aqui pra te falar sobre as notícias, né? Antes que você fique sabendo pelas redes sociais. Desculpa ser o cara das más notícias, né? Eu sou o World Heavyweight Champion, numa tag team match pela primeira vez. Caraca, eu invitei o Demi certinho, hein? Ele já falou com você? É, a gente escuta algumas coisas vindo do Ted Long, né? Então, o que você acha, né? Vai ser bom pros dois? Beleza, vambora. Vamos nos juntar com o Cody Rhodes. Saber que você não ia resistir à oportunidade. É, isso aí. Vamos lá, time. Beleza, eu libero algumas coisas aqui. Legal. Então, Dark Horse vs Destiny. Beleza, vamos que vamos. Vai. Vamos entrar aqui no Gate Store. Bom, quem eles colocaram pra lutar contra a gente são os Viking Raiders. Eric Ivor, senhoras e senhores. E a Valhalla, que legal. Valhalla junto, Valhalla junto. É isso aí, ó. Aí estão eles. Vamos lá, então. Matthew, Narcille e Cody Rhodes de um lado. Eric Ivor do outro. Bom, tem que dar dano nos Viking Raiders com o Cody Rhodes. Então, eu já vou ter que fazer a tag aqui. Calma aí. Deixa eu dar um Sling Bladezinho aqui. Deixa eu ver se a gente tem algum golpe de tag. Só pela zoeira, né? Eu acho que a gente chegou a colocar alguma coisinha no Move Set. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tag com o Cody. Os dois juntos agora. Jogou nas cordas. Double Shoulder Tackle. Beleza. Vamos batendo aqui agora. Menino Mertz, por favor, sai lá. Tentei bater aqui, mas não deu certo. O Eric já reverteu aqui. Aí. Ele já vai para as costas ali. Calma aí. Ô, ô, ô. Calma. Bulldog. Boa, Cody. Boa, Cody. Lutando aqui com o Menino Cold. Vamos lá. Ataca de novo. Bate de novo. Mais uma. Toma esse super kick aí na moralzinha. Como eu tenho que dar dano nos Viking Raiders, não faz diferença aqui qual dos dois que a gente vai bater. Inclusive, posso bater no Ivar ali, ó. Deixa eu voar, deixa eu voar, deixa eu voar, deixa eu voar, deixa eu voar. Por que que o jogo não deixa eu voar? O Cody não voa? O Cody não voa? Ah, que triste. Achei que ele voava. Achei que ele mandava um side dive maroto ali. Opa, Eric Elbow. Vem cá. Vamos levantar aqui e dar aquele Atomic Drop. Mais umzinho. Mais umzinho. Mais umzinho, vai. Ah, droga, ele reverteu agora. Queria dar mais umzinho do Atomic Drop ou não? Ah, não, não, não. Isso não. Ah, what a nice strike by Eric. Eric que passou recentemente por uma cirurgia no pescoço, né? Aí acabou deixando ele mais tempo fora do que o que deveria, né? Boa. Acabou? Pronto, completei. E agora, e agora, e agora? Tag feito. Ah, eu tenho que fazer o pin agora com o Cody. Toma. Tá bom, tem que ganhar com o Cody, senhoras e senhores. Mas isso não significa que eu não possa utilizar o meu Mano Mads aqui pra fazer alguma coisinha legal, né? Fazer alguma coisinha legal, né? Mostrar que eu também... Mostrar que eu também sei brincar com o menino Ivor aqui, ó. Receba. Toma esse super kick. E agora vem nas costas. Puxa pra lá. Mentir, voltou pra mim. Neckbreaker! E aí, levantou. Toma essa. Mais uma. Ah, não. Jogou nas cordas ali. Agora, calma, calma, calma. Segura. Toma essa ajoelhada. Opa, stunadinho. Ah, ô Valhalla. Para de me encher o saco. Ainda bem que ele tá stunado. Ainda bem que ele tá stunado. Como é que vai dar tempo? Vai dar tempo, vai dar tempo. Para, Mads! Para de focar nela! Caraca, olha o tempo que ela fica falando, mano. Que ridículo! Oh, o stun dela é mais demorado que o stun do jogo. What the fuck? Aí não, produção. Aí não, velho. Aí veio o Eric agora. O Mads acabou rolando pra fora. Isso. Toma o soquinho. Foi de costas. Roll up. Vamos, Juíza. Vamos, Juíza. E agora? É o melhor momento. Um. Dois. Tá lá! É isso. É isso. É isso. Soquinho embaixo. Roll upzinho. Pronto. Bela vitória, né, senhoras e senhores? Bela vitória. Vamos ver o que eles vão fazer aqui. É isso. Tá bom. Tá bom. Nada mal. Nada mal. Cody Rhodes. The American Nightman and the World Heavyweight Champion. The WWE Universal Champion. Matt Hill Narciso. Beleza. Vamos lá. Vamos continuar a história. Vamos ver o que eles vão trazer pra gente. Rumo ao Railroad. Bom, senhoras e senhores, temos mais um combate de duplas. Olha lá. Campeão versus campeões. Depois de uma vitória incrível na semana passada, o Cody Rhodes e o Mads Oficial vão enfrentar ali os campeões de duplas do SmackDown, Haydolland e Butch. Então, vamos lá. Falar com o Cody aqui primeiro, parece, né? E aí, parceiro? Tá pronto pra ganhar algum título de duplas? Parceiro? Eu sou seu parceiro agora? Ué. Você não tá vendo a situação? Nós ganhamos a luta na semana passada e agora temos uma luta, uma oportunidade pelo título. Isso é incrível. É, agora é a parceria do Dark Horse contra o Show Horse. Vamos lá. Eu fiz o que era necessário pra ganhar. Tem algum problema com isso? Não, não. Nenhum problema. Eu já vi você, Cody. Tô vendo você. Então, você precisa ver os nossos próximos oponentes ou os campeões. São campeões de duplas do SmackDown e eles não vão sair fora antes de uma luta, né? Não, eu tô focado. E fica tranquilo que eu tô me focando no prêmio. Então, vamos lá. Bora lá, então, senhoras e senhores. Luta pelo SmackDown Tag Team Championship. Caraca, vamos tentar nos tornar campeões. Será que a gente vai conseguir ganhar esse título e o do Raw? Será? Vamos tentar, né? Por que não? Vamos atrás, vamos atrás. Bora lá. Bom, é um combate simples, né? Então, vamos que vamos. Vai. Toma. Tá, eu tenho que fazer a tag com o Cody pra começar, né? Na verdade, três vezes, é. Três vezes eu tenho que fazer a tag com ele. Então, vamos, primeira. Vem cá, Butch. Toma. Dá um tapinho aqui. E aí, dá um golpezinho aqui. Beleza. Tag de novo. Já deixa o cara entrar aqui pra gente fazer aqui um Sling Bladezinho. Ô, droga. Tomamos já um German Suplex ali. Calma. Ah, tudo isso aí pra pisar na porcaria do braço. Caraca, o cara me deu um gol. Praticamente. Toma na cara. Toma de novo. Clothesline. Falhou. Receba. Joelhada na cara. Super kick. Super kick de novo. O que é isso? O cara mandou uma Kimura aqui com nada, tá ligado? Eu já não curto muito essa questão, né? Já falei pra você que eu já não curto muito essa questão de ter que ficar adivinhando botão na hora dos golpes, né? Ah, você tem que adivinhar se ele tá dando um strike, se ele tá dando um heavy strike, se ele tá dando grapple. Tem que ficar adivinhando tudo. Eu já não acho que tem que ser matéria de jogo de sorte, tá ligado? Eu acho que tem que ser habilidade. A hora que você aperta o botão, tem que reverter e acabou, tá ligado? Tem que ser um reversal pra tudo e já era, mano. Bom, vamos lá, vai. Vamos tentar finalizar aqui, aproveitar o stun. Beleza. Parece que se eu não me engano, tinha uma forma, eu não... a galera até tinha comentado comigo, mas eu nunca fiz isso, né? Que tem uma forma de você, com o de pé de mandar... Ó, e não foi o caso, ó. Ele simplesmente largou o boneco. Eu apertei o de pé e ele simplesmente largou o personagem. Mas que você conseguia mandar o... o seu parceiro entrar no ringue pra atacar. E eu, sinceramente, não sei se tem como fazer isso. Bom, vamos lá, senhoras e senhores. Fizemos ali o golpe no Heath Holland, no punch. Vamos ver. Um, dois... Ah, meu Deus do céu. Sempre isso, né? Vem cá, Disco's Clothesline. Beleza. Vamos ver se é o suficiente. Vai logo. Faz o pin logo. Aproveita o Heath Holland lá embaixo. Um, dois, três. Novos campeões de duplas. Novos campeões de duplas do SmackDown. Aí está. Que isso, hein? Então está bom, senhoras e senhores. E, obviamente, me dá os cinturões aí, ó lá. Me dá os cinturões aí. É isso, ó. Campeões de duplas. Campeões mundial. Meu Deus do céu, velho. Outro nível. Muito bom, mano. Muito bom. É, mas a gente vai se enfrentar no Royal Rumble. E aí você está ligado. Aí você está ligado. E aí? E aí? É, não, não. Agora está tudo certo. Agora está tudo certo. Só vamos comemorar aqui. E é isso aí, está ligado? Olha só, né? Os dois grandes campeões da WWE estão colidindo rumo ao Royal Rumble. Mas agora eles são campeões de duplas do SmackDown. Será que eles podem coexistir? E aí já está respondendo assim. Não, eu já vi isso antes, né? Beleza. Vamos lá, então. Vamos ver o que o Cody vai falar. Vamos treinar junto, Cody? E aí, campeão, como você está se sentindo? Estou me surpreendentemente, estou me sentindo muito bem. Não achei que esse nosso time ia funcionar. Parabéns, mano. É isso aí. Outro golpe de sorte, né? Eu adoro quando você fica me dando uns elogios assim. A palavra sorte é um gatilho para você, né? Não, é algo que eu já superei há muito tempo. Porque você teve sorte me derrotando pelo WWE Universal Title. É isso aí, ó. Tirando as luvas, é isso aí. Ué? Eu estava pronto para derrotar você quando o Roman veio, né? Mas, mano, já faz dois anos, velho. Vocês continuam falando sobre as coisas que aconteceu, mas eu derrotei todo mundo. Daí eu continuo. Mas você não me derrotou. Até o Royal Rumble, parceiro. Nós vamos ver. Por agora, nós temos uma defesa. E ver se você consegue manter o seu ego fora da situação aí da luta, né? Bom, antes da gente ir para a luta, deixa eu só fazer uma parada aqui que eu senti lutando com o Cold Roads. Que, deixa eu ver se eu tenho isso. Eu acho que eu nem tenho isso para poder... Special, talvez, né? Não. Ah, mas eu queria tentar aumentar o momentum e não tem como, tá ligado? Então, eu acho que eu vou aumentar a minha defesa. Eu estou sentindo que a gente precisa aumentar a minha defesa aqui. Vou aumentar ela no máximo. Vou gastar todos os meus pontinhos aqui. E vou aumentar um pouquinho a Submission também. Pronto. Chega uma 90 de overall agora e é isso aí. Vamos para lá. Bom, a gente vai defender os nossos títulos de duplas do SmackDown contra a Alpha Academy. Chad Gable e Oates. Vamos ver, então, o que a gente vai precisar fazer aqui. Primeiro tem que dar dano em um membro aqui da Alpha Academy. Então, vamos começar aqui com o nosso menino Chad. Joga lá no corner. E sepa. Ah, droga. Ele reverteu, né? Reverteu, né? Reverteu, reverteu. Ah. Pisou de novo. Sai fora. Ah, ele acertou. Calma. Isso. Finalmente, pelo menos agora, eu que vou usufruir desse bug do Big Boot aí, mano. Acerta o joelho dele. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora. Ah, ele reverteu de novo. Acertou o Cold ainda, velho. Andou direitinho. Calma. Aí, boa. Completamos ali. Tag com o Cold. Aí não, Cold. E aí, Cold? Tá bravinho porque eu ganhei de você. Ah, agora virou handicap. Fudeu. Tenho que ganhar por qualquer resultado. Beleza. Qualquer resultado. Isso significa que eu posso ganhar por contagem, por desclassificação ou qualquer outra coisa. Beleza. Toma. Gira. Beleza. Vamos ver. Um. Já saiu, já. Tá bom. Faz o tag lá com o Oates. Porque o Oates já tinha tomado mais dano. O cara conseguiu realmente acertar primeiro que eu, velho. Brincadeira. Toma. Toma. Ah, mano. Por favor. Só acerta. Ah, não é possível, velho. Não é possível, velho. Que jogo desgraçado, velho. Olha isso, cara. Vai a merda, mano. Meu Deus, toda hora, cara. Pelo menos eu devo ver o golpe dele, o finisher dele. Sai. Ainda bem que eu defendi a submissão lá, né. Pelo amor de Deus, finalmente. Ah, mas não é possível. Olha isso. Toma. O cara reverteu aquela hora. Faz o pin agora. Acaba com essa luta, vai. Um. Dois. Boa. Já tinha tomado três signaturas também. Beleza. Mantivemos o cinturão. Olha isso. O meu cinturão que, teoricamente, eu ainda sou campeão com o Cold, né. Beleza. Ah, mano. O Cold Roads mandou assim. Eu já estive em vários times, mas nunca estive com um parceiro que era egoísta e narcisista, como o Matthew Narciso, né. A única coisa que importa agora é que eu vou derrotá-lo pelo WWE Universal Title no Royal Rumble. Aí eu falei assim, é, eu deveria ver isso vindo aí, mano. Eu deveria ter pensado nisso, porque normalmente você foge quando as coisas começam a ficar meio duras, né. Então é isso aí, mano. Cold falou merda e agora nós vamos pra derrotar ele, eu acho, né. Vamos falar com o Troy agora, vai. Onde diabos está o do Miz? O Miz, ele teve uma importante, um muito importante evento de promoção de mídia. É, ele sabia exatamente o que o Cold Roads ia fazer, né. Já viu as redes sociais? As pessoas amam o drama entre você e o Cold. Além disso, vocês podem consertar isso antes da sua próxima luta, antes da luta de vocês. Não vai ter uma próxima luta, né. Porque eu tô de saco cheio disso. Temos que fazer esse lance com o time e acabou. Se você quer o seu título de duplas, pode pegar porque eu não tô nem aí. O The Miz não vai ficar feliz com isso. Eu não me importo. Quando eu derrotar o Cold Roads pelo Heavyweight title no Royal Rumble, eu vou estar pronto pra ir pra em qualquer break que eu quiser, em qualquer momento. E o The Miz não vai ter mais o controle da minha carreira e eu vou finalizar isso de uma vez por todas. O seu chefe realmente não vai ficar feliz com isso, né. Tá na hora, então, senhoras e senhores, do combate no Royal Rumble, WWE Universal Champion e World Heavyweight Champion. É isso aí, senhoras e senhores. Os dois títulos na disputa, finalmente. Vamos que vamos. E aí, ó, tá pedindo pra eu derrotar o Cold Roads. Eu, sinceramente, achei que... Vou ser sincero pra falar pra vocês qual que eu achei que fosse o desfecho de tudo isso, tá. O desfecho de tudo isso seria, pra mim, na hora que a gente fosse derrotar o Cold Roads, ou a gente pode até derrotar o Cold Roads mesmo, mas vai ter alguma cutscene do Roman Reigns atacando a gente. E aí a gente vai pra Wrestlemania e vai ter um combate contra o Reigns pra finalizar de vez a nossa história, que desde o início foi graças a ele, né, ele que fez a gente ser campeão. Tudo graças ao Reigns, né, senhoras e senhores. Então, se você for pensar bem, ele tem que estar envolvido de alguma maneira e ser o último cara da brincadeira toda, né. Enquanto isso, a gente vai batendo no Cold Roads aqui, sem dó nem piedade. Vamos que vamos. Segura nós aí, Cold. Segura nós aí. Toma! Poucas ideias com você. Oh, o Cold tá meio ruim já, hein. Mas estranho isso aí. O Cold tá meio ruim com a cabeça vermelha já. Ele começou já desse jeito, praticamente. Nossa, que estranho. Ele começou meio ruim já e eu não prestei atenção. Toma esse close line aí, Cold. Porque, nossa, os golpes surtiram muito efeito do nada e nunca acontece isso. Receba! É, vai ter uma forma de a gente descobrir. Se ele tomar um signatura e um finish ele cai fora... Aí vai falar que é porque o Roman Reigns atacou ele. Vamos ver. Ó, um signaturizinho. Reverteu, óbvio, né. Óbvio que ele ia reverter! Ah, não, não, não. Aí me deu tapa na cara. Me deu tapa na cara. Opa! Reverte o Crossroads. Nossa, se eu tivesse o Chief, o Move Chief, agora eu ia terminar essa luta com o Crossroads. Mas então vem cá, vai. Vamos de Dragon Wings. Dragon Wings Final Honor Piledriver. Eu acho que ele vai usar resiliência, mas vamos ver, vai. Vai, juíza. Um, dois. Usou, 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 gente. Vem cá, Cold. Beleza. Fica no chão. Saco. Meteu no topo. Ele vem para o Musa. Oh, tchau. Darwin Santon. E agora vem cá. Isso. Backstabber. Na verdade foi o Project Champa, né. Joga lá. Mentir. Neckbreaker. Boa. E toma. E toma. Beleza. Vem cá, Cold. Levanta aí. Receba. Ah, droga, ele reverteu. Vai me batendo ainda, né. Boa. Toma. Mais uma. Ah, droga, reverteu de novo. Ia colocar ele no topo da terceira corda. Não. Running Bulldog, Michael. Pera. Isso. Boa. Boa. Isso. Vem cá. Pra acabar. Pra acabar. Ergueu. LDA Driver 1x1. 1x1. 2x1. We have a new World Heavyweight Champion. Olha esse Dragon Wings Pile Driver. Monstro demais. É a Airway Driver 101. Olha isso. Lindo, 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 lindo. É isso, senhoras e senhores. Undisputed WWE Universal Champion. And World Heavyweight Champion. E não vai ter Roman Reigns não, mano. É o fim? Acabou? 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 1.172 dias como Undisputed Universal Champion. Pô. Ó, ganhamos ali Dark Horse vs Destiny, senhoras e senhores. Ele conseguiu. Mads Oficial derrotou o Cody Rose e se transformou no Undisputed WWE Universal World Heavyweight Champion. Superstar agora com todo o ouro. Ele vai para o Raw esta noite. Beleza. Que que é isso, hein, mano? Conseguimos aqui. E aí nós temos aqui o William Regal para a gente conversar. Então esse não foi o último episódio. Eu achei que fosse. Mas a gente vai ter mais alguma coisa ainda. Estamos na reta final do nosso My Rise Undisputed. Então se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Acompanha nas redes sociais. E não se esqueça de seguir o canal de lives lá na roxinha. O link está na descrição. Valeu, galera. Grande abraço a todos vocês. Siquem com Deus. Até mais. Fui!